Motocicleta tomada de assalto do proprietário na porta de uma faculdade. Minutos depois, bairro Shopping Park, aliás, bairro Shopping Park, nesta noite, terça-feira, segunda motocicleta que foi recuperada lá pelos policiais do Tático Móvel e também aqui da 148C, Sargento Angelita. Tem a ver essa motocicleta com aquela outra que foi mostrada no Shopping Park? Tem, tem a ver. A guarnição do Tático Móvel se posicionou após o roubo dessa motocicleta lá no Shopping Park e tentou abordar as duas motocicletas. Eles evadiram em sentido contrário. Logo após, eles abandonaram a primeira, que foi a Fazer, e vendo a nossa viatura que estava vindo em sentido contrário, abandonaram essa aqui e correram. Agora, durante aquela correria no bairro Shopping Park, houve a recuperação desta motocicleta, né, que é essa Twista e uma Fazer. Tem ligação uma coisa com a outra? As duas estavam juntos. O pessoal, na verdade, em cima de outra moto, me alvejou. Eu estava próximo ali à faculdade e armado, pediu para mim parar e descer a moto e levaram ela. Um, dois elementos, como é que é? Dois elementos. Isso, um armado. Um estava armado. Um armado. Isso foi por volta de que horas? Nove e meia, mais ou menos, da noite. Então, menos de duas horas a recuperação do bem. Graças a Deus, já recuperaram. E como é que a gente tem que fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E como é que a gente tem que fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso.